Então, acho que é um momento aqui importante, que mais é uma entrega desse novo momento que os Correios estão vivendo, aqui um novo centro de tratamento de encomendas que está sendo entregue aqui na cidade de Guarulhos, no estado de São Paulo. Nós colocamos toda a estrutura dos Correios à disposição do povo brasileiro. A gente sempre vê uma agência do Correio, mas quando o Fabiano deu esse número, até perguntei para o ministro, mas em todas as cidades, em cada canto desse país tem uma agência do Correio. E por que eu falo isso a partir daquilo que o presidente Fabiano colocou? Porque o Correio é público, é por isso que ele faz, é por isso que ele está presente em cada cidade do país. E ainda bem que a gente conseguiu, o presidente Lula ganhou e tirou o Correio dentre as empresas a serem privatizadas. Fico feliz, ministro, presidente Fabiano, de estar recebendo essa nova unidade aqui na cidade de Guarulhos, cidade que eu cresci, me criei, vivo. É uma empresa que se faz a partir de todos vocês, no seu dia a dia. E tenho certeza com isso, presidente, não só a valorização da empresa, sim, que pode fazer mais, mas também a valorização justamente também dos trabalhadores.